Bom dia, rapaziada. Estamos mais um dia bem... Trancados para fora do quarto. Inclusive, mano... Mano, por que vocês me colocaram lá fora? Ué, porque você estava passando esse limite, né, Carl? Você acha que eu ia deixar você dormir junto com a minha irmã? Tá bom, eu entendo você não deixar... Primeiro, primeiro, primeiro. Quem pegou tudo isso aqui fui eu. Da idade. Segundo, segundo. Beleza, você não queria deixar eu dormir com ela. Tá. Mas tem tanta cama aqui, por que eu não posso dormir dentro? No ar condicionado? Porque eu não confio em você, Carl. Primeiramente, você pode muito bem levantar a noite e deitar com ela. Então eu não confio, tá bom? Tá? Deixa eu fazer o papel de adulto. Fazer o quê? Eu sou responsável, não é? Tá certinho. Mano, ficou todas as minhas coisas aqui dentro. Você sequestrou a minha irmã, tá? Vocês que pularam no... Nossa, amiga, você me chamou. Vitória! Você me chamou? Não, eu só falei... A gente tem um convite, verdade. Tá bom, amiga. Vem cá, rapidinho. Segundo, meu amigo Japa está aqui. Ele vai dormir com a gente hoje. O quê? Tem uma cama sobrando, gente. Pelo amor de Deus. Por que ele não mora no quarto dele? Porque ele vai... Vocês podem vir invadindo, eu posso trazer essa pessoa também. Ah, então tá bom. Vem cá, amiga. Vem cá, amiga. Deixa eu começar o negócio. Como você acha isso acontecer, mano? Eu não sei. Eu não aguento mais ver a cara dessas duas, mano. Por favor. Toda vez que a gente vai ficar sozinha, essas minhas aparecem. É, mas vamos lembrar, né? Quem contou para a Vitória da viagem foi? Você, né, lindo? Mas não conta, porque eu falei que era para eu e ela. E outra. Elas são muito sinuções, mano. Quando você já viu? Vim. Assim. Vim. Eu consegui pegar o quarto grande sem querer. Eu fui expulso do quarto, mano. Qual que foi a noite lá fora? Horrível. Nenhum mosquito te picou? Não. Sabe pular em você? Eu não sei, né? Eu tenho uma senhora apesar de tudo. Ah, meu Deus. Mas tem um calor pra caralho. Tem muito calor lá, mãe. E a gente vai ficar nessa com elas aqui? Dá para a gente fazer alguma coisa, né? Tipo, dar um perdido no quarto. Tem que ser. Mas, mãe, no momento eu estou morrendo de fome. Agora é café da manhã ou é da tarde? Da tarde, né, Cauã? Você deu a hora que você acordou? Eu não sei o coração ainda. Só peguei meu celular. Não sei gravar. Meu Deus. Tá. Calma como é uma coisa. Não tem café da manhã mais? Não tem café da manhã mais? Ei, que... O que é que esse cara está fazendo aqui? Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Que odeio? Vocês duas são expulsas do meu quarto. Não. Eu não tomo não. Vocês duas são expulsas do meu quarto. Nesse momento. Ué, Cauã. A gente vem aqui, hein? Você não pode expulsar elas, senão eles vão contar pra minha mãe, né? Conta. Melhor sua mãe... Já vem... Já vem... Já vem da bronca. Você leva as duas embora. E eu? Ah, você vai junto. É, então... Tá nada. Eu fico aqui. Melhor... Mas tá bom. Vamos comer, né, gente? Ninguém comeu ainda. Não pisa na minha cama. Pelo amor de Deus. Você não vai deixar aqui fora, né? É verdade. Ué, dormir aqui fora pode? Pode, mas vai ser o que passa e pega a sua cama. Aí você vai dormir aonde depois. E ninguém... Ah... Tá bom, vai. Tá. Vamos logo. Sério, você pegou o caminho mais longo pra chegar nas piscinas, Cauã. Mas eu nem quero nas piscinas agora. Tá cheio de gente, mano. Muito... Porque aqui aí é onde, gente? Ó, muito barulho. Ah, mas é criança, né? Você acha que criança fica? Não, eu sei. Até porque é um resort picano. Então sempre vai ter gente. Ai, tá muito calor. Mas... Você sabe que eu tenho meus momentos que eu quero ver gente. Vai ter meus momentos de ficar quieto, né? É, eu sei. Às vezes eu gosto só de ficar... É igual. Tem momentos que você não quer me ver e tem momentos que você agarra em mim. É nem polaridade. Eu acho que é. Vem cá, cara. Tá indo. Tem um lago e uma placa proibido nadar. Você sabe muito bem o que a gente vai fazer, né? Não, calma. A gente não vai pular nesse lado. Não, a gente não vai pular. Não. A gente vai entrar. Não, olha aqui todo mundo. Tá estourando bolinha ali. Mas é normal isso, cara. É lama. Ai, que normal. É água e terra. Isso aqui é o quê? Ai, meu Deus. Vamos naquele lado do caiaque. Fica mais seguro. Mano, mas olha esse aqui. Tem pedalinho. Não, a gente não vai andar nesse pedalinho. Vamos no pedalinho. Por favor, pedalinho. Não, não. Não, tá doida. Eu tenho medo de cair. Deixa eu colocar meu jet ski aqui dentro. Hã? Ah, não. Eu tenho medo de um jet ski. É verdade, né? Você nem me deixa dar uma voltinha. Você não. Na verdade, você não me chamou. O que você quis dizer com você não? Tinha mais gente aqui. Falou! Ai, o caiaque. Nossa, eu não quero mais falar com você. Ai, ai. Você tá chamando outras pra andar então? Ah, elas que pedem, né? Eu só deixo. Falou. Principalmente umas loirinhas. Tô brincando. Tô brincando. Tô. Foi o que eu acabei de falar, na verdade, né? Vamos pro final, ó? Não. Posso falar um segredo? Eu não gosto de ser músico. É? Eu também não. Tá, vai bom. Então vamos lá. Vamos andar de caiaque. Caiaque? Sim. Caiaque. Ai, meu Deus. Você não sabe? É só fazer assim, ó. Lugar pica que a gente arrumou aqui, tá? Né? Você faltava ligar a hidropassagem. Só que você não viu. Não sei. Já conseguimos entrar aqui. Não tem muito jeito de arrumar. Mas sabe que você vai tirar uma foto minha ali, né? Eu não sou fotógrafa não, tá? Agora é, filha. Ai, tá bom, né? Nossa. Agora fica feia a foto. Como é que vai ficar feia? Ai, meu Deus. Mas é bom que aqui é quietinho, né? Não tem ninguém pra atrapalhar a gente. Graças a Deus. A gente vai ficar dez minutos sozinho, pelo menos. Ah, dez minutos. O que a Vitória e a Elisa vai aparecer aqui do nada? Não, né? Eu duvido muito. Eu sei que elas vão sem noção. Mano, mas elas foram sem noção de virem até aqui. Imagina só... É porque eu também vi escondida, né? Então... Aí pode vir. E elas vieram... Elas vieram no porta-malas do nosso carro. E a Elisa veio correndo. Eu! Sou jogador. Corro pra caramba. Eu não consegui fazer isso. Ah, não. Mãe, ela tem que estar com uma vontade obscura de ver aqui. Eu não entendo o porquê. Pra longe, né? Muito. Ah, se bem que o posto que a gente põe no Natal, acho. Mas pra... Tipo assim... Pô, mas é muito sol aqui. Calor. Calor, na verdade, né? Por que você não pede pra ligar a dura massagem? Porque tem que reservar. Eu já te falei. Você não tem que reservar. Você não reservou? Você não liga pra nada mesmo, hein, mano? Calma. Você que tinha que ter reservado, cara. Calma. Lógico que sim. Você que tá com o dentro da viagem, né? Não. Então você não vai fazer nada? Eu vou, mas eu vou fazer com você. Então eu tenho que planejar você. Quem que é o homem da relação? Você? Eu sou o homem da relação? Sim, você é a conchinha maior. Se a gente dormisse junto. É. Não deu pra dormir junto, né? É porque tem sua irmã. E a Elisa, né? Eu nunca, nunca gostei da Elisa. Macumbeira. Ela é minha melhor amiga. Macumbeira. Chata. Cara, ela usa chapéu de boiadeira. Ela usa chapéu de boiadeira. Na rua. Eu até vi. Usa sim. Eu tenho um chapéu de boiadeira. O que você tem contra chapéu de boiadeira? Muita coisa, é brega. Você não entende. Não. É que eu tenho amigo cantor. Eu posso fazer o quê? Eu tenho amigo jogador. Então vamos dar chuteira no shopping. A gente pediu agora, né? Eu e você na piscina de dentro do vulcão. Tem um vulcão aqui atrás? Verdade. Tem uma piscina lá dentro. Que não tem ninguém, mano. É muito pico. Então vamos lá, nós dois. Vamos. 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 É porque não tem ninguém lá. Graças a Deus. Vamos. Eu quero que ela me ajude a pegar um negócio. É. Não é que ela me ajuda? Calma aí. Você? É. Mano, eu não aguento mais você. Você vai tirar ela daqui de novo? Eu ia nadar com ela. É rapidinho. Ela acaba no sol e você... É rapidinho. Vamos. Vamos lá. Tá. O que você fez isso aqui? Eu preciso que você me ajude a ver um negócio. Um negócio? É rapidinho. Vem aqui comigo. A gente tem que ir lá no carro. Eu não aguento mais essas linhas. Não chegaram do nada. Nem consegui... Nem consegui gravar. Acho que as meninas deixaram aberto, Carol. Pode... Entrar. Gente, agora. Espero que eu tenha tudo certo. Espero que ele não caia, né? É... Preciso pegar minha mala. Tá muito no alto, sabe? Daí eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar. Eu não consigo chamar luz. Mas é que tava ruim. Aí eu não suporto assim com você, né? Olha esses músculos. Você é muito forte, cara. Olha que... Caraca, você tá malhando? Eu sei, né? Mas é que não. Mas é que não. Parece. Parece. Você treinou demais, Carol. Olha isso. Tá cheipado, cara. Tá gostoso. Tá gostoso. Olha aqui. Já apertou, né? Caraca. Olha as costas. Hum... Nossa, Carol. Sabe como que eu tinha reparado que você é tão forte assim? É como? Sério? Eu tava até mais forte. Como é que você não reparou? Isso é bem bonito também, né? Olha aqui. Isso aí você tem que ter visto já, né? Ai, o maxilar do gato. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu cresci um pouco. Deu pra ver. Bem se vê mesmo. Bastante cheio. Ah, mas muito obrigada, tá? Por ter pego a mala pra mim. Aqui tá mais gostoso que lá fora, né? O ar. Assim. Tá emocionado, né? Senta aqui comigo pra gente conversar um pouquinho. Tem espelho pra eu ficar me olhando, ó. Fica mais legal. Vai ser algo que você tá... Nossa, que a outra você tá muito gato. Você passou perfume também? Tá bem cheiroso, eu acho que é. Não. Tá bem cheiroso. Vai ser tudo antes do Neymar, a Buf. Não, né? Você sabe. Ah, você é super foda do Neymar, né? Entendi. Ah, tá. Parece que eu tô comendo pra ela. Você tá aqui comigo, Cauã? Vamos conversar um pouquinho. A gente não comprou pra conversar muito, né? Graças a Deus. Nossa, Cauã. Pera que eu falo desse jeito comigo. Caraca, a sua cama é muito confortável. Pô, posso passar esse hidratante aqui? Pode. Mas você sabe que é meu, né? Ele tem gostinho? Eu nunca reparei se ele tem gosto ou não. Não. Vamos ver. Acho que não. Não. O que vai passar esse aqui não? Isso aqui fica bom e você? Posso ver se tem gostinho? Pode, é seu. Gosto, cara. Gosto, né? Segura aqui pra mim passar. Não dá pra sentir. Você é meio esquisita, né? Cabelinha também, né? Tem dia. Como é que você faz aquela jogadinha? Ai, que gato. Muito lindo, cara. Eu tenho sorte de ter você, né? Olha, os... Cara, não. Não tem como. Faz um look. Faz assim. Faz assim. Você podia me levar a trabalhar com você um dia, né? Não. Por quê? Você podia me ensinar a ser shapeada também. Vai que eu fico igual você. Tô muito carente ultimamente, sabe? Tô muito carente ultimamente sozinha. Tem cavalo aqui, tem hamster, tem bastante coisa. Não, mas é que eu queria ficar aqui com você mesmo. Não tem problema? Tem. Tem problema. Caralho. Que merda é essa, Elisa? Tá, a gente é amiga, mas eu não ia imaginar que você ia querer... Não, você tá de sacanagem. Primeiro, o Tafio. Agora, o Caosso. Não. Eu estou e depois eu estou. Ouvi-lhe. A Elisa vai te explicar. Eu posso te explicar. Não é nada disso que você tá pensando, não. Ah, não é? Você tá em cima dele. O que? O que que você tá fazendo aí? A gente tava conversando só... Eu falei porque ela tinha que comer. Vamos ficar perto de mim. Ai, não, não, não. O que que era que eu sou? Calma. O que que foi? A gente tava conversando só. Não é nada disso que você tá pensando. Ah, conversando. Então tá bom. Beleza. Quer saber o seguinte? Conversa você também, tá? Mas pera aí, amiga. Não, não é isso. Não, não. Não, não. Acho melhor você ir atrás dela. Eu não sou mais isso, cara. Desgruda de mim, mano. Oi. Ai, não tô ali. Cadê ela, mano? Ô, Viva. Viva, volta aqui, mano. Mano. Mano, onde você tá indo? Eu tô cuidando demais, hein? Eu já percebi isso, né? Viva? Mano, onde é que ela tá indo? Olha, como alguém que eu breathe aqui. Já системas, tchau, jení? asıimens, tchau, vamos lá. Tchau, tchau.